Olá, tudo bem? Nesse vídeo vamos conhecer um serviço chamado Mellow que pode ser utilizado para fazer transmissão ao vivo. O Mellow tem um plano gratuito com limitações e um plano pago mais barato que o StreamYard. Se você gostar da dica como forma de retribuição, deixe o seu like, toque em inscrever-se e ative as notificações para continuar acompanhando o meu conteúdo toda semana aqui no YouTube. Bem, esse é o site Mellowapp.com. Para entrar no Mellow é só clicar em login e escolher se desejar entrar utilizando um desses serviços, YouTube, Facebook, LinkedIn, Twitch e Periscope ou através de um e-mail. Neste caso vou entrar utilizando a conta do YouTube. Para isso é só clicar na imagem do YouTube. É aqui que iremos organizar a nossa transmissão. Por essa opção você pode enviar um convite para uma pessoa participar da live. Na versão gratuita só é possível convidar um participante. Na versão Pro até seis participantes. Nessa região ficará os itens que vamos colocar na live. Por exemplo, as imagens das câmeras, compartilhamento de tela, entre outros elementos. Para colocar a imagem da sua webcam na live é só clicar em Show on Stream e aí a imagem aparecerá na região do preview que mostra tudo que será transmitido. Aqui na opção multi podemos silenciar o microfone e também selecionar em áudio input o microfone que iremos utilizar na live e o dispositivo de saída de áudio. Existe também a possibilidade de ativar o recurso de cancelamento de eco, áudio estéreo e ajuste automático de volume. Bem, nessa opção podemos parar a exibição da câmera e selecionar em vídeo input a câmera que iremos utilizar na live e em resolution a resolução da imagem. Para compartilhar a tela do seu computador é só clicar na opção share screen e escolher se quer compartilhar a tela inteira, a janela de um programa ou uma aba específica do navegador. Para compartilhar é só tocar na opção desejada, vou escolher o powerpoint e depois em partilhar. A imagem da tela já apareceu aqui no Mellon e para exibi-la na transmissão é só clicar em show on stream. Para deixar a imagem da câmera menor é só clicar nesta opção e para alterar o fundo da imagem é só clicar em edit screen, em background e escolher uma dessas imagens. Na versão gratuita podemos escolher essas três opções, na versão pro todas as opções ou fazer o upload de uma imagem personalizada. Essa imagem tem que ter um tamanho máximo de 10 MB. Para parar o espelhamento da tela é só clicar em stop sharing. Na opção show chat podemos visualizar as mensagens que estão sendo enviadas durante a live. Essas mensagens serão exibidas na opção stream chat. Podemos também trocar mensagens privadas com algum convidado através de um chat privado. em edit screen vamos personalizar nossa transmissão. Se você for fazer uma live com convidados coloque em your name o seu nome. Aqui você pode definir se quer que o seu nome e o dos convidados sejam exibidos e também o status do áudio. Na versão pro é possível colocar a qualidade da live em 1080p e também gravar essa transmissão. Se você quiser converter o áudio da live em um texto em tempo real, deixe marcado essa opção de TTS on Guts Joy. Lembrando que esse texto será gerado automaticamente e pode conter muitos erros. A opção speaking indicator serve para mostrar a pessoa que está falando. Bem aqui em logo na versão pro podemos colocar uma logo personalizada. Lembrando que o limite de tamanho dessa imagem é de 10 MB. Em banner temos a possibilidade de colocar o nosso nome, editar a fonte desse texto, a cor do fundo e a cor da fonte. Na opção ticker colocamos um texto que ficará passando na parte inferior da tela. Aqui em vídeo selecionamos uma opção de vídeo em contagem regressiva para ser exibido como a intro na live. Na versão pro podemos fazer o upload de um vídeo personalizado. Lembrando que o tamanho máximo permitido é de 150 MB. Aqui podemos programar uma data para realizar a transmissão e para fazer a live temos que clicar em go live, fazer o login nos locais onde ela será exibida. Na versão pro você pode transmitir para todos esses serviços ao mesmo tempo. Nesse caso vou selecionar o YouTube, posso escolher se a live será pública, privada ou não listada. Depois clicar em Neste, definir um título, uma descrição e clicar em go live para iniciar a transmissão ao vivo. Após finalizar a live, toque nesta opção e depois aqui para sair do melon. Eu fico por aqui, se cuida, fique com Deus e até o próximo vídeo.